Uma coisa que é fato e todo mundo gosta é dos carros do Brookhaven Alguns gostam dos carros básicos, como o hoverboard, por exemplo Já outros preferem alguns carros um tanto quanto luxuosos E também a galera curte muito quando tem atualização de carro, cara, porque vai? Simplesmente os carros são as melhores coisas que tem aqui no Brookhaven Depois das casas e dos segredos, né? E inclusive o moleque tá abastecendo meu carro, véi, olha lá Tá roubando meu carro, véi, tá maluco? Mas também existem alguns carros que são feitos de casas Sim, existem alguns carros bem birutas aqui no Brookhaven Que a gente vai testar eles aqui e vamos ver se eles funcionam E tem muitos automóveis aqui do Brookhaven que são feitos de decoração São automóveis que às vezes até são colocados dentro de casas Ou são feitos de casas, como é o caso da casa foguete Será que eles realmente funcionam e tem como a gente utilizar eles? Eu vou testar algumas coisinhas aqui, véi, porque nesse vídeo eu tô muito maluco Tem uns inscritos aqui também, ó, 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 a carinha dele, ó Ai, véi, tô maluquinho na cabeça Mas enfim, pega o pipoquinha que vai começar mais um vídeo do Zapinha E let's go, rapaziada! Bom, galera, e essa aqui é a primeira casa, bicho Eu dou risada dela porque é um pouco estranho, mano Eu faço, sei lá, uma mecânica, não parece uma casa Porque se vocês vieram aqui embaixo e perceber Ó, aqui tem uma parada já que é meio, 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 meio suspeita, eu diria Bem atrás de mim tem essa parada aqui, ó Apuramento 10 sobre 3 sobre... Mano, o que é isso aqui, véi? O boa, o boa Ai, gente, isso aqui é um jogo de criança, rapaz Eu não entendo isso aqui, não Nem eu com 19 anos na cara e entendo essa parada aqui, véi Que peixe é essa? Pelo amor de Deus, hein, ô peixe? Eles colocam um segredo, galera, que não dá, véi Não dá pra saber o que que é Mas enfim, descendo aqui embaixo, olha só Aqui, véi, é literalmente uma mecânica Aqui embaixo tem uma mecânica Tanto é que se a gente vier aqui... Ó, aquele negócio é novo, daqui a pouco eu vou ver aquilo ali Ó, mas até que se a gente vier aqui, aqui vai ter o RP que dá pra gente fazer Tem várias profissões e tudo mais Eu não sei se tem mecânico, véi Será que tem mecânico? Ó, tem motorista reparador Ah, reparador, galera Não é mecânico, mano É, aparentemente é isso Até que tem até youtuber, véi Mas é youtuber Não é youtuber, mano Beleza, né? Beleza, véi E ó, seguinte Aqui a gente tem algumas ferramentas, tal Aqui a gente tem as partes de carro Isso aqui gira, ó Pra quem não sabe, o cara tá girando em cima Aqui tem motor de carro Pá, 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 pá Beleza Ó, primeiramente, isso aqui é muito suspeito, tá? Isso aqui é muito suspeito Mano, que que é isso aqui, véi? Por que tem um espaço assim? Possivelmente vai ter uma atualização Vão preencher isso aqui, véi Porque, mano, nada a ver isso aqui, bicho Nada a ver E ó, subindo aqui A gente vai dar de cara com o primeiro carro, tá? Com o primeiro carro É esse carro aqui, véi O carro laranja Esse carro aqui a gente só consegue ele com o passe dos hipercarros, tá? Dos supercarros e tudo mais O dono dele é o Brookhaven, então dá pra gente pilotar, sei lá Deixa eu ver Pior que não dá, galera Pior que não tem nenhum jeito, né? A não ser E será que eu consigo fazer o seguinte, ó? E se eu pegar esse carro aqui fora e tentar colocar dentro da casa? Será que eu consigo colocar dentro da casa primeiramente? Eu acho que não, hein? Deixa eu fazer um teste, mano Deixa eu colocar o carro assim É, pior que eu acho que não dá, galera Hum, ou talvez dê, hein? Ou talvez dê, hein? Será, véi? Vamos tentar fazer o seguinte Colocar o carro lá embaixo e tentar subir a escada, mano Porque, tá, é, não dá É, realmente não dá, galera Esse carro é muito grande Mas, enfim E tem outra coisa nessa casa, galera Que são os quadros, tá? Porque aqui em cima, por exemplo Se a gente clicar nesse quadro aqui, ó Ele vai tá abrindo essa passagem secreta Que é o nosso cofre Agora, será que tá algum quadro que também é suspeito? Deixa eu sair clicando em todos aqui, véi Que eu nunca tentei isso aqui Vai que abriu uma passagem, né? Porque atualizou tantas vezes depois que chegou essa casa aqui Que pode ser que tenha alguma coisa secreta, bicho Ó, aqui não tem nada Aqui não tem nada Mano, tem quadro em tudo Mano, tem quadro em cima da privada, véi Tem quadro de uma roda em cima da privada, bicho E essas camas aqui, galera, da casa Também são carros, bicho Só que não dá pra tá utilizando Esse carro aqui também tem no jogo, tá? Deixa eu até ver qual carro que é Eu acho que é o carro que é de graça, não é? Eu acho que é o carro Aqui, ó Não, é o carro premium É esse carro aqui, ó Não tem como spawnar aqui dentro Infelizmente E o carro que tá nesse outro quarto É que carro, véi? Cara, eu não consegui identificar que carro é esse, galera Será que é esse carro aqui, ó? Eu acho que é esse carro aqui, galera Aquele carro que o pessoal fala que é o carro de pobre Aqui do jogo Que é marronzinho Mas eu acho que ele tá pintado de azul É a única diferença mesmo Eu acho, né? Não sei Qual tanto de galera que tem aqui, véi E, é Eu acho que só isso mesmo Essa casa aqui, galera Vocês podem ver que tem muito carro Muita coisa de carro Mas não dá pra tá utilizando nada, bicho A não ser que tenha um bug Se tiver um bug vai ser interessante, hein? Mas, enfim Bora pra próxima casa Que a gente tem ainda diversas coisas Pra tá mostrando aqui nesse vídeo E é sério, véi Tá surreal E a última parada que eu vou mostrar É algo incrível Sério, é algo incrível Que vocês não imaginariam nunca Que desse pra tá sendo pilotado, bicho Outra coisa muito interessante, galera Fica aqui no Poço do Brookhaven Que, se liga A gente chega aqui E eu fiquei tempo Pra descobrir como isso aqui funcionava, tá? Porque, ó Se vocês notarem Bem aqui no chão Tem essa paradinha aqui, véi É tipo um negócio Pra gente clicar E tá escrito Few tanks Beleza, né? Tanks É tanque de guerra? Alguma coisa assim? Ah, eu descobri, galera O que que é Bom, vocês estão ligados Tem como a gente abastecer os carros aqui, né? Tanto é que se eu vier com esse carro aqui, ó Ao lado da bomba de combustível Deixa eu tentar vir nessa aqui, ó Eu dou um cliquezinho na bomba Cadê a bomba? Aqui, ó Dou um cliquezinho na bomba E, ó A torneirinha vai lá pro meu carro, véi Ó Cadê a bomba? Eu não consigo dar um clique na bomba Eu não consigo dar um clique na bomba, véi Mas tá bom Tudo bem Ok E, galera Bom, não dá pra gente abastecer nada naquilo ali, tá? A não ser Few tanks Não é tanque de guerra Não é tanque de polícia Que é tipo esse aqui Que eu tava pensando que era, bicho Não é, galera Eu fiquei surpreendido quando eu descobri Porque é um pouco na cara Só que ao mesmo tempo não é Porque se a gente vier aqui E pegar o caminhão, tá? Eu vou pegar esse caminhão aqui, ó Caminhãozão branco A gente vai vir aqui atrás dele Deixa eu bloquear o caminhão buscado Não dirigir, véi Ó, a gente vem atrás dele Dá uns cliques E ele vai mudando, certo? Isso aqui é a nova atualização que chegou, aliás Né? Do caminhão de madeira A gente atualiza de novo E atualiza mais uma vez Assim fica isso aqui, galera Ó Caminhão de combustível Phil Gates Station Encha na estação de post Encha no post de combustível, basicamente Mano, eu nunca pensaria nisso, véi Eu não sabia que... Tá, ó Eu vou tentar explicar uma coisa pra vocês Mas se a gente vier aqui e clicar Vocês já podem ver, né? Mas enfim O que que acontece, galera? Isso aqui é um caminhão de combustível O caminhão não é recarregado no posto O caminhão deixa a gasolina no posto Entendeu? Então, não A gente não vai encher o caminhão A gente vai encher o posto A gente tá enchendo o posto de combustível, véi Isso é muito legal E eu não sabia disso aqui Isso é mais uma coisa dos carros Que possivelmente você também não sabia E aproveitando que a gente tá aqui no posto do Brookhaven Tem uma parada bem à frente dele Que é o Auto Shop, né? Que é, sim, a famosa e oficial mecânica E se a gente vier aqui na mecânica, galera Tem algumas funcionalidades que talvez vocês não saibam Mas tem essa moto aqui dentro Essa moto tem no jogo também Essa moto, no caso, seria esta aqui do começo Quando a gente vem, ó Seria esta aqui, tá? É a mesma moto É a mesma moto? Ixi, não é essa moto? Não, bicho Ah, errei, galera É a primeira moto, véi É a primeira moto do jogo, bicho Primeira moto do jogo Não vou nem pegar ela aqui, ó Eu vou pegar assim, vai Vou pegar assim pra vocês verem como que é Ó, essa moto é a mesma moto ali de dentro Só que essa aqui é verde E, galera, não tem como pilotar ela É igual a outra moto lá Não tá tendo como pilotar ela Não sei porquê Mas, enfim E, galera, aqui antigamente Tinha a famosa, né? Base criminal Que, aliás, eu mostrei nesse vídeo Que tá aparecendo aí no card Corre lá pra você assistir qualquer coisa, beleza? Mas, atualmente, não tem mais, galera Essa base da agência Só que, se a gente ver aqui Ao lado direito A gente vai conseguir ver Que tem essa plataforma aqui retangular Que... Eu não sei se é conhecido nisso ou não Mas é o mesmo tamanho Da antiga base criminal, véi Então, pode ser que aqui seja já um espaço Que tá predestinado A ser colocado a base criminal Ou não A gente não sabe, né? A gente tem que esperar pra ver Mas, não sei, hein? Esse spoiler, esse easter egg aí Tá muito na cara, véi Tá muito na cara mesmo E aqui também tem essa máquina, galera Que eu acho que Alguns de vocês talvez não saibam como utiliza Mas a gente vai ter que pegar um carrinho Por exemplo Ó, vou pegar esse carro, véi Vou colocar o carro Aqui em cima da máquina, tá? Ó, ó, ó Da manica Da manica A gente coloca aqui em cima da máquina Ai, véi Eu tô conseguindo colocar em cima, véi Meu Deus Tá muito rápido, bicho Tá com 200 de velocidade Eu vou colocar 50 50 Tá muito bom, véi A gente vem A gente para o carrinho aqui em cima E aqui a gente consegue, pessoal Erguer o carro, tá? Ó, eu clico aqui, ó Tá vendo que tá erguendo o chão? Basicamente a gente consegue Mano, ó Fique no veículo Quando o elevador estiver se movendo O que que acontece se a gente sair? Calma aí, ó Deixa eu abaixar ele de novo Eu vou sair A hora que estiver se movendo Pra ver o que que acontece Vamos ver, calma Vai, vai, vai Puxou, vai, puxou Vai, puxou, véi Mano, altante pessoa Que tem caminhonete, velho Ó, vou subir E agora eu vou pular Uai Não acontece nada Ué Beleza, né, mano Beleza, tranquilo E agora algo que vocês estavam esperando Muito nesse vídeo, cara Tem como a gente pilotar o foguete? Galera, tem sim como a gente pilotar Essa bagaceira aqui atrás, bicho Eu vou mostrar pra vocês E já tá uma galera aqui esperando Pra mim mostrar como que faz E, mano, é surreal Tá, é surreal E se liga só Primeiro, deixa eu mandar um salve pra galera aqui, véi Ó, salve, rapaziada Salve, salve, salve Tamo junto, todo mundo, véi Tamo junto, todo mundo Ó, um salve pra geral que tá aqui, ó Breno Dival, Eike, Arturo, Enzo, Eric Jasmine, Manu, Maria Páliste, Pedro, Sofia Tainá, Victor e o Zapa Que sou eu, meu parceiro E, ó, seguinte Tem como sim a gente tá pilotando o foguete, tá? Eu acho que a gente precisa ainda de mais uma atualização Já vou explicar pra vocês o porquê Mas tem como a gente tá pilotando sim A gente primeiro vai entrar aqui, ó E vocês podem, aliás, ver aqui embaixo, galera Não sei se vocês estão ligados Mas aqui embaixo tem alguns segredos Sobre esse foguete, tá? Deixa eu até pegar aqui uma lanterna, véi Que tá muito escuro, meu, só Deixa eu pegar uma lanterna, hein Aí, peguei Maravilha, galera Bom, aqui embaixo a gente pode notar Que tem as turbinas aqui do foguete, né? Super normal Beleza Ok Só aqui, galera Quer ver? Em algumas partes a gente consegue notar Alguns easter eggs, por assim dizer Bem bizarros Que talvez pode ser de uma futura atualização, tá? Uma futura atualização Que pode tá chegando E eu digo que não tá longe, tá? Eu digo que não tá longe essa atualização Deixa eu dar a volta aqui Talvez a gente consiga ver por aqui, véi Ahn, beleza É, aqui embaixo a gente não vai conseguir ver Eu acho que esses easter eggs, hein, bicho Pior que eu acho que não Mas, galera Tem algumas mãozinhas de alienígena, véi Sim, mano De alienígena A gente vai subir lá no último andar Que é a sala de controle, tá? Nessa sala tem algumas coisas bem legais Primeiramente Se a gente vier aqui nessa parte aqui de trás da porta A gente vai dar um pulinho aqui, tá? E olha só, galera Aqui vai ter uma escada A gente sobe essa escada aqui Tá bem aqui A gente tem que dar um pulinho E atravessar essa parede Ai, meu Deus Eu sou muito cabeçudo, véi Eu não caibo nesse negócio Calma aí, ó Aí, calma, calma, calma Ai, ai Consegui Boa! Beleza A gente subindo aqui A gente tá de cara com isso aqui, galera Esse aqui é o núcleo de energia, tá? Bom Teorias dizem que o Brookhaven, né? O Mr. Brookhaven A gente, em si Foi pra fora do Brookhaven E fora do Brookhaven Eles voaram para um planeta Onde eles não deveriam, beleza? Pra coletar Essa massa de energia Coletaram essa massa de energia E distribuíram por toda a cidade Tanto é que vocês podem ver Que até aqui na igreja, galera Aqui na parte de cima Vai ter essa massa de energia Que é aquele triângulo E não tem só na igreja e no foguete Como em várias partes do Brookhaven Tem também essa massa de energia Até nos filmes que tem ali no cinema Enfim Eles trouxeram isso Só que eles não trouxeram só isso aqui Eles trouxeram alguns amiguinhos Como, por exemplo, alguns alienígenas E sim, galera São alguns Porque apenas um deles Foram capturado E colocado aqui na base da agência Tanto é que a gente pode ver Que ele fica aqui dentro Deste recipiente, cara Quer maior provas disso? Bom, a gente vai descer aqui E eu não sei, galera Ao certo onde fica Essas mãozinhas de alienígena, bicho Mas... Mas ok, vai Vou colocar primeiramente aqui Na real, deixa eu descer aqui Na parte de baixo Na parte de baixo Se a gente ver aqui, galera A gente pode clicar aqui, ó Médico Sinocryl Né? Que no caso é Sono de criogenia Não, não é só de criogenia Tipo, é uma Internação, base Cauterização de criogenia Beleza? São aqueles gases Possivelmente ficavam Quatro aliens aqui Tá? Quatro aliens E apenas um foi capturado Realmente E outros três Fugiram Outros três, galera Três Sem brincadeira, bicho Três alienígenas fugiram Bom Bom, ao decorrer aqui Do foguete Cara, tem várias Várias símbolos Que eu não consigo encontrar Tô tentando encontrar Até agora, aliás Mas tem vários símbolos Que a gente dá pra tá notando Que sim Tinha alguma criatura Aqui dentro Tanto é que aqui é o motor, né? Do foguete Deixa eu descer aqui pra baixo Pra ver se a gente encontra Alguma coisa Tá, tem aquele triângulo Muito suspeito Eu diria Mas aqui embaixo É, eu acho que a gente Não vai conseguir ver nada Aqui, velho Mas enfim Tem algumas coisas assim Que mostram Eu não vou tá procurando agora Senão vai demorar muito E vai ir aqui mostrando pra vocês Mas agora Sobre pilotar o foguete Vamos lá Deixa eu tentar chegar ali Na parte de cima de novo Que vai ser agora Um desafio, velho Ou não, né? Aí, eu consegui Renascimento Que que é isso, bicho? Ó, beleza A gente vai ativar o motor aqui Tá? A gente vai tá subindo Aqui pra cima A gente vai lá No último andar agora Que é a sala de controle A gente vai subir aqui E beleza Opa, sai daqui Ó, a gente sobe Tem dois, na verdade Tem esse e o outro Esse aqui é o que, cara? Essa sala Ah, essa sala aqui é o banheiro, mano Essa sala aqui é o banheiro Ah, beleza Interessante Essa outra sala aqui, galera É a sala de controle, tá? Na sala de controle A gente vai vir A gente vai sentar E o seguinte A gente vai ter que fazer o seguinte A gente não vai cortar motores Senão a gente vai desativar O motor que tá ativo lá embaixo Que no caso é o motorzinho Que a gente ativou aqui, ó Que tá pegando fogo Do lado de fora Vocês podem ver Que não tem nada ligado ainda Só do lado de dentro Pra ligar do lado de fora, galera A gente vai ter que fazer o seguinte Clica no oxigênio, tá? Luzes de navio Luzes de pad Vocês vão ter que ligar tudo aqui Tava ligado já Eu que desliguei A gente vai ter que fazer o seguinte agora, ó Pressão cabinal Grupo total Dá um clique aqui Em cut down Beleza? Vai começar o cut down ali Beleza? E a gente dá um clique Na ignição Hora que chegar em 20 segundos A gente espera aqui Até 20 segundos E pronto Então damos um clique Na ignição Se a gente for ver lá embaixo, tá? Já vai Tá provavelmente ligado Olha só, mano Que legal, véi Já tá ligado Nosso foguetão, véi Pra tá saindo daqui Olha que bizarro, mano E o cut down tá contando Tá contando E tá contando E tá contando E olha só o que a gente tem aqui, ó Dá pra gente mudar, aliás A nossa visão aqui Do que a gente quer Deixa eu colocar a visão da terra aqui Só que tem um único problema, galera O único problema ainda, tá? Nesse foguete aqui É que falta uma única atualização Que é a atualização da lua, galera Sem atualização da lua A gente não vai conseguir ainda Tá indo pra outro mundo, tá? Não vai tá dando pra gente Pra outro planeta, alguma coisa assim Porque a gente precisa Dessa atualização chegar Então, cara Quando eu chegar essa atualização Vai ser surpreendente Vai ser sensacional E com certeza Eu vou usar o foguete várias vezes, mano Porque é muito divertido E é muito lindo também, cara O foguete ligado Rapaz do céu Olha isso aqui, véi É muito lindo, mano Será que tem como pegar fogo aqui? Não, pior que não tem como pegar fogo, né Beleza, mas perfeito Cara, é muito legal, né? E esse é um dos automóveis principais do Brookhaven Que a gente tá esperando chegar E que vai ter como a gente dirigir sim, galera Em breve A gente só tem que esperar E não tem datas ainda Pra tá saindo essa atualização Eu falei no vídeo anterior aí E suspeitei Que talvez tenha uma data escondida no mapa Que eu já encontrei E eu vou mostrar pra vocês agora Dessa futura atualização Que eu creio eu Que vai ser a última atualização do Brookhaven, tá? A última atualização de segredos Depois vai tá cheirando algumas casas e tudo mais Só que não vai ser segredo igual agora Vai ser o final realmente do segredo do Brookhaven Quando a gente conseguir ir pra lua E vai começar os segredos depois Lá na lua, tá? Que eu não sei se vai ser um segredo novo Alguma coisa assim Mas enfim, se a gente vier aqui no Brook's Diner Vai ter aqui, ó, a data 24 do sete, tá? É a primeira data que tem no server Só tem duas Tem essa aqui, ó 24 do sete E ali no acampamento tem a segunda data, cara Lembrando, ó 24 do sete E aqui no acampamento A gente tem o ano Beleza? E o ano é, galera 2023 Então 24 do sete De 2023 Talvez seja a data Dessa atualização Tá meio longe ainda, né, véi? Tem muita coisa pra chegar Mas vai ser muito louca Quando chegar a atualização, véi Sério mesmo Pra finalizar com chave de ouro, cara Tem dois veículos, tá? Tem um avião Que eu já fiz um vídeo, aliás, né? Do avião Só do avião Então eu não vou tá explicando agora Porque é muito complexo Mas também tem a lancha Será que um dia a gente vai conseguir pilotar lancha? A resposta é não Não, a gente não vai conseguir pilotar lancha Eu acho num dia, tá? A gente não vai conseguir Eu acho que a lancha realmente vai ficar naufragada aqui Tá? Vai ficar parada aqui E a gente tem que esperar, galera Chegar a atualização da praia Porque a praia vai tá atualizando E vai tá ficando bem maior E bem expansiva Aliás, eu mostrei isso até no vídeo do avião Que eu fiz Vai tá aí também pra vocês No final do vídeo, tá? Pra vocês clicarem Mas enfim A gente vai ter que esperar a atualização da praia Pra ela se expandir toda Por essa parte aqui, ó Toda essa parte aqui vai sumir A do metrô vai ficar Só que essa parte aqui vai tá sumindo E atrás do muro também tem essa parte Totalmente sem nada Que vai tá sumindo, tá? Ou vai tá sendo adicionado Todas essas árvores e a casa nessa parte E a praia vai ficar aqui, cara Não sei, é o certo Mas vai ser algo assim E é o seguinte Depois que atualizar Vai tá vindo Jet Ski Vão ser coisas novas que tem pra gente aí Vai ser Jet Ski Vai ser outros automóveis aquáticos Que a gente vai tá conseguindo utilizar Possivelmente a gente só vai utilizar com passe, mano Infelizmente Então, ó Guarda um robuxzinho aí, beleza? E Brookhaven é cheio de segredo, cara Tem esses e mais outros vários segredos aí Pra gente tá desvendando ainda Antes de chegar essa última atualização Vamos ver, né? Se realmente vai ser a última atualização Ou não Eu acredito que sim Mas, enfim, galera Esse é o vídeo de hoje Tamo junto E, ó Quem não deixar o like Vai cair o dedo, hein? Quem não deixar o like A hora que acordar amanhã O dedo vai ter caído, velho Ai, meu Deus do céu Então, deixa o like É nóis E tamo junto, ó Os links aí Os vídeos no final do vídeo Dá um clique aí, cara Porque lá eu mostro a praia Que vai atualizar E também mostro o avião Como vai ficar o aeroporto Daqui a algum tempo Então, corre lá Clica no vídeo Que tá aí O final do vídeo Tá, vem com o like mais Oh, obrigado Por lá, esse cheats Oh, cinza, velho Oh, o bagulho Está muito bonito